Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para trabalhar a nossa disciplina de física aqui no Acertos Ponteiros com o Enem e hoje a gente vai fazer uma sequência da aula passada. A gente começou na aula passada falando conceitos de energia, hoje a gente vai continuar falando sobre energia, mas nós vamos aplicar os conceitos que a gente viu na outra aula, mas baseado em cima de questões. Nossa base teórica hoje vai ser muito pouca, muito pequena, porque a gente já trabalhou o conteúdo na outra aula. Nesse momento, agora a gente vai focar mais na parte de questões. Mas, para começar mesmo, a gente novamente vai dar uma introdução, falar um pouquinho novamente sobre energia em si, falar um detalhamento rápido e básico para dar uma base, para quem por acaso não possa ter assistido a outra aula, para a gente poder começar a fazer as questões, ok? Então, observa aí. Então, conceituação de energia. A energia é tudo o que produz ou pode produzir ação, podendo, por isso, tomar as mais variadas formas. Bom, na outra aula, a gente justamente trabalhou essa situação de a energia se apresentar para a gente em vários formatos, dependendo da aplicação que a gente quer, e a gente baseou mais esse formato em cima da energia mecânica, que é um tipo de energia que a gente trabalha lá no primeiro ano do ensino médio. Essa ideia de energia mecânica, hoje a gente vai abrir um pouco mais, a gente vai falar de outros formatos de energia, né? E para a gente poder chegar nos outros formatos, vão dar uma lembrancinha rápida do que é energia mecânica, né? Quais as formas que a energia mecânica pode se apresentar para a gente. Acompanhe aí. A energia mecânica, ela é formada por dois tipos de energia. A energia cinética, lembra que está associada a movimento, a velocidade, corpo que tem velocidade tem energia cinética. Energia potencial, que por sua vez, é dividida em energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Lembra, energia potencial gravitacional tem ver com altura, um corpo está elevado de uma certa altura, e energia potencial elástica é um corpo, a gente armazena energia dentro de um corpo elástico ou uma mola, certo? Mas, hoje, como a gente vai falar de outros formatos de energia, a gente vai acompanhar agora uma animação justamente para tratar um pouquinho desses outros formatos que comumente a prova do Enem cobra, certo? Acompanhe o visual. Bom, você lê aí que está dizendo que a energia pode ser produzida a partir de várias fontes. Uma dessas fontes é a chamada energia hidráulica que vem da água, né? Nós temos aí uma hidrelétrica, né? Você tem que ver se a água fica acumulada aqui, ganhando altura, ganhando energia potencial gravitacional, abre-se uma comporta, essa água desce, transformando essa energia potencial em energia cinética e movendo uma turbina, essa turbina está ligada a um gerador e essa movimentação da turbina, a energia cinética que a água tem, vai ser transformada num gerador em energia elétrica e essa energia elétrica vai ser levada até a subestação e da subestação ela chega até as nossas residências. Então é uma forma da gente obter energia através da água. Uma outra forma da gente obter é com outra fonte, essa no caso é uma fonte que para nós é um pouco problemática por conta do aquecimento global, né? É você queimar carvão, óleo e gás. Repara que nessa situação o que está fazendo o movimento acontecer é essa queima, né? A água que está aqui, ó, ela é aquecida pela queima de um desses combustíveis fósseis, esse aquecimento gera vapor, esse vapor em alta pressão gera uma turbina, novamente esse movimento da turbina, energia cinética, é transformado no gerador em energia elétrica, que também é levada até uma subestação e vai até a residência da pessoa. Uma outra forma da gente obter energia também é a nuclear. A fonte aí é um elemento radioativo, como no exemplo aqui é o urânio. Mas o princípio é muito parecido com a termoelétrica. Existe uma reação química no reator, essa reação química libera calor, aquece a água, vaporiza a água, esse vapor de água movimenta uma turbina e a partir daí o processo é semelhante. Transforma-se a energia cinética do movimento da turbina em elétrica no gerador, vai para a subestação, vai para a residência. Aqui, novamente, processo muito parecido, né? Usando uma fonte renovável, que é o caso do vento, energia eólica. A turbina também é movimentada pelo vento. Aqui na própria turbina, né, tem nessas hélices aqui, a gente tem um gerador, transforma-se esse movimento em eletricidade e também chega à nossa residência. Uma outra forma de fazer isso também é através da energia solar, uma outra forma de energia renovável. Essas duas formas de energia, a solar, que é essa de agora, dessa animação agora, e a anterior, a eólica, muitas vezes o Enem acaba trabalhando com essas formas de energia porque são energias renováveis. As anteriores, o carvão, né, óleo diesel, gás natural, são fontes não renováveis. Então, esse processo ganha importância por conta da possibilidade de você ter uma infinitude aí da fonte de energia, nesse caso é o sol e o outro caso anterior é o vento. Aí, a gente trabalha com energia mecânica também, nesse formato, aí é um motor diesel que vai ser alimentado com óleo diesel e o processo é o mesmo. Movimentação do motor vai para o gerador, gerador, substação, substação, residência. Você vê que não importa o jeito que a gente faça essa geração de energia. No final das contas, a gente gera movimento numa turbina e esse movimento é transformado em energia elétrica. Então, a gente tem uma transformação. Como a gente falou na outra aula, a energia, ela não acaba, ela não é criada do nada, ela só muda de formato, dependendo da aplicação que você quer. Bom, por falar em aplicação, dando sequência à outra aula, a gente já vai fazer uma questão aí do Enem, uma questão que é muito característica do Enem, que é juntar o nosso dia a dia com os conceitos de energia, né. Lá nas primeiras aulas eu falei justamente sobre essa importância e aqui a gente conclui essa ideia. Acompanha ali comigo aqui no visual, que a questão trata de uma chamada mochila geradora de energia, né. Aqui tem um desenho dessa mochila, né, e algumas características dela a saber. Essa mochila tem uma estrutura rígida semelhante à usada por alpinistas. Essa parte aqui, ó, ela é rígida, ela é de plástico duro, né, e nas costas dela tem um compartimento de carga que é suspenso por molas colocadas na vertical. Essa situação aqui que vai dar todo o lance do armazenamento da energia ou da geração de energia que ela provoca. Durante a caminhada de uma pessoa que usa essa mochila, os quadris sobem e descem em média 5 centímetros. Essa energia produzida pelo vai e vem do compartimento de peso faz girar um motor conectado ao gerador de eletricidade, né. Então, o desenho aqui para dar uma ideia que tem molas lá dentro e essa movimentação da pessoa, quando ela se movimenta, move essas molas, essas molas estão ligadas a um gerador e há uma geração de energia a partir daí, certo? Bom, o texto da questão diz, Então, acompanhe aqui que esse diagrama mostra a relação entre a energia potencial se transformando numa energia a 1, essa energia a 1 se transformando numa energia a 2 e aqui tem um processo recíproco, né. Enquanto há uma transformação de energia a 1 a partir da energia potencial, essa energia a 1 também gera energia potencial. Bom, Na sequência, ele fala, as energias 1 e 2 representadas no esquema acima podem ser identificadas respectivamente com. Vamos acompanhar item por item, vamos fazer a análise para ver qual que fecha com a situação dada. Bom, a letra A aqui fala que há uma transformação de energia 1 para 2 sendo de sonora para térmica. Em nenhum momento do texto ou na situação, na análise de situação, a gente lida com energia sonora, que tem a ver com som, e energia térmica que tem a ver com aquecimento. Então, essa alternativa está fora de cogitação. Letra B fala térmica e cinética. Térmica é o mesmo motivo, a gente ignora essa alternativa. Dando sequência? Ele fala em térmica novamente e ignoramos. Fala em cinética e elétrica. Aqui a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Fala-se sobre movimento, né. A pessoa tem que se movimentar para que a mochila consiga fazer a mágica dela, que é transformar essa energia do movimento em energia elétrica que vai ser armazenada. Então, por conta disso, essa alternativa é mais adequada. A letra E aqui a gente fala de energia radiante. Essa energia radiante vem do Sol e nessa situação o Sol não entrou na jogada. Então, o item que está errado. Letra correta aqui, item correto, letra D. Certo? Então, uma situação bem simples, né, de análise de energia, que é muito comum quando a gente trabalha as questões do Enem. Vamos para uma outra aqui que a gente vai fazer uma análise semelhante. Observa aí. Aplicação 4. Na figura abaixo está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Acompanhe aqui, por favor. Aqui tem água, numa certa altura, essa água desce por um conduto, move uma turbina, ó, movimenta, vendo aqui a setinha aqui de movimentação. Essa turbina está ligada no gerador, o gerador vai para fios, vai para a torre de transmissão e é transmitido. Lembra que agora há pouco a gente viu alguma coisa muito semelhante a isso na animação. Olha o que a questão vai tratar. Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina dois pontos. Bom, se a gente prestou bem atenção na animação que acabamos de ver e no desenho que acabamos de analisar, essa questão fica muito simples, né? Porque é fácil você, ainda mais porque a gente tem representação disso muito perto da gente aqui, é fácil você entender que você está tratando de uma usina hidrelétrica. Agora, resta B, essa segunda parte da alternativa fecha com a ideia da hidrelétrica. Por exemplo, letra A, fala que é hidrelétrica porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. Novamente, fazendo junção à ideia da usina ou da energia com aquecimento, resfriamento, e aqui a gente não tem relação nenhuma com essa situação. Letra A está falsa. Letra B, energia é usina eólica. Está fora, né? A gente já sabe que é uma usina hidrelétrica. Letra C também a gente descarta, termoelétrica. Letra E a gente descarta, nuclear, sobe a letra D, hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água. E é justamente isso. A gente primeiro tem que acumular água, né? Por isso que a gente forma um lago, acumula água, né? Essa água acumulada tem energia potencial gravitacional, porque tem altura. Essa energia, quando abrem-se as comportas, a gente vê essa água se transformando, essa energia que estava acumulada na forma potencial, em cinética. Movendo turbina e fazendo todo o processo que a gente já olhou ali na animação. Então, essa questão aqui é muito simples também. Resposta correta, letra D. Hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água. Eu quero que você perceba, né, que nas duas questões que a gente analisou, a gente fez uso da noção de energia cinética, energia potencial gravitacional, a usina, né, que trabalha com essa situação. Então, é uma análise muito tranquila. E essa análise vai se manter. Essa ideia simples aí que a gente está tratando, é corriqueiro dentro da prova do Enem. A gente vai ver até para os outros exemplos também. Certo? Bom, mais uma questão em aplicação 5. A energia térmica liberada em processo de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica. Que, por sua vez, será convertida em energia elétrica. Falamos agora há pouco sobre isso no desenho lá, na animaçãozinha, sobre a energia nuclear. Abaixo está representado um esquema básico de uma usina de energia nuclear. Você acompanha aqui comigo, né, que o Enem colocou essa figura, né? E eu melhorei essa figura com alguns números para a gente ter uma noção de onde começa e onde termina o processo. Tá? Então, acompanhando o próximo slide aí. Olha lá, que eu coloquei números no processo para a gente identificar melhor a sequência de transformações que essa energia vai sofrer aí, no caso da energia nuclear. Então, o ponto 1 aqui é onde a gente vê acontecendo a situação da energia nuclear sendo utilizada para aquecer a água que está dentro desse recipiente aqui. Essa água aquecida vira vapor, número 2. Esse vapor tem uma grande pressão. Esse vapor vai ser conduzido até a turbina 3, né? Essa turbina vai movimentar um gerador 4. Vai haver aqui a transformação de energia elétrica, é o melhor, de movimento cinética em elétrica. E aqui a gente transmite no número 5. Essa água que movimentou a turbina, ela desce para um condensador. O que é um condensador? É um equipamento que condensa a água. O que é que condensar? Ah, lembra que essa água está no formato vapor. Ela vai ser condensada, ela vai voltar a virar água líquida novamente, tá certo? E aqui até, inclusive, para ela poder virar água líquida, a gente recolhe a água de um rio para fazer o resfriamento dessa água, né? Através de uma bomba. Joga a água lá no condensador, água fria. Resfria a água vapor, a água vapor volta a ser água líquida. E ela novamente entra no processo por 7, que é uma bomba d'água que vai novamente reciclar essa água e jogar no processo novamente. Então, é um processo cíclico, né? Essa água fica girando aí, passando a vapor, passando a líquida, passando a vapor, no processo de transformação de energia, certo? A gente já viu isso lá na animação, só para reforçar. A questão continua do seguinte modo. A partir do esquema, são feitas as seguintes afirmações. 1. A energia liberada na reação é usada para ferver a água, que como vapor a alta pressão aciona a turbina. Percebe que isso é exatamente o que a gente acabou de falar, né? A água vira vapor, esse vapor está numa alta pressão, essa pressão excedente de vapor faz com que a turbina se movimente, tá certo? Então, esse item vai ser uma análise de itens, né? E se isso está correto, a gente já tem essa noção. Na sequência, segundo item. A turbina que adquire uma energia cinética de rotação é acoplada mecanicamente ao gerador para a produção de energia elétrica. Novamente, uma ideia bem simples, que a gente tratou duas vezes ali já, que é a sequência natural, né? Vapor, movimento da turbina, movimento da turbina, ligado ao gerador e vai fazer a movimentação e transformar essa energia em elétrica. E 3. A água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator. Bom, veja o que ele fala ali, ó. A água, depois que passa ali pela turbina, ela é pré-aquecida no condensador. Nós vimos agora, pô, o condensador tem a função de condensar. Ele vai resfriar o vapor da água para transformá-lo novamente em água líquida para que ela entre novamente no processo. Então, esse item, quando fala que a água vai ser pré-aquecida, na verdade é o contrário. Ela vai ser resfriada no sentido de fazer a água-vapor voltar a ser água líquida. Então, esse item está incorreto. Então, ele pede para a gente ir dentro das afirmações, escolhermos a mais correta. No caso aí, é bem óbvio, a gente já fez análise. Resposta correta, letra D, o item 1 e o item 2. Certinho? Tranquilo, né? Uma outra aplicação, novamente, você vê, ó, vai falar de novo, em usinas hidrelétricas. Vou repetir o que eu já falei e a gente vai ver isso aí toda hora. Energia é um fator predominante na prova do Enem. Você vê que muito vai se girar em cima dessa ideia. Então, é importantíssimo que você, antes de fazer a sua avaliação, lá no Enem, na hora do dia da prova, você dê uma boa lida a respeito dessa parte de geração de energia, transformação de energia, porque isso é cobrado muito. E não é só na prova de física. Isso aparece também em geografia, aparece também em história, porque vai falar que geração de energia é importante, né? O nosso país teve épocas que a gente teve problemas com geração de energia, né? Apagões, etc. Então, isso é muito comum de ser cobrado. Então, é bom a gente tomar parte e pé dessa situação, porque a gente vai ter que analisar ideias nesse sentido, ok? Continuando aí. Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que assonam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são assonados por hélices movidas pelo vento. Parece que a gente está vendo aquela animação, né? A sequência igual. Na conversão direta solar elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de... Vou voltar só para ver os processos de novo, olha lá. É uma usina hidrelétrica, é uma usina eólica e uma usina, no caso, solar. Fala de água, fala de vento e fala de sol. Então, em comum, o que essas três têm? Letra A. Não provocarem impacto ambiental. Você vê que quando a gente tem a geração de um lago para poder fazer uma usina hidrelétrica, você tem impacto ambiental, você alaga muita terra, você tem que tirar as pessoas do local onde eles moravam. Então, isso é um impacto ambiental. Então, esse item aí, no caso da hidrelétrica, não é verdadeiro. A situação da energia eólica, a energia solar, tudo bem, mas a hidrelétrica, infelizmente, tem esse impacto que tem que ser considerado. Letra A, então, está falsa. Letra B diz, Isso é óbvio, né? Se você lida com o sol, você lida com o vento, você lida com água, você depende da condição climática. Um dia que está sem vento, como você vai produzir energia na usina eólica? Um dia que a gente passa por uma estriagem, no determinado da época, chove pouco, o nível da água do lago formador, o lago ali da hidrelétrica, abaixa muito, fica difícil gerar energia elétrica também. Perde altura, perde H, altura de energia potencial, fica difícil ter energia cinética transformada. Então, condição climática é essencial. Então, essa aí também não tem em comum nas três. Letra C, A energia gerada pode ser armazenada. Infelizmente, a energia elétrica que a gente tem numa usina elétrica, a gente não pode armazenar. Ele é um formato de energia que tem que ser usado de bate-pronto. É gerado e é transmitido. Você vê que as animações eram sempre assim, era um gerador e transmitia, um gerador e transmitia. A gente não consegue, não desenvolveu tecnologia suficiente ainda para armazenar essa energia. Aí você pode pensar, mas em bateria e pilha é para pouco conteúdo de energia. Para uma grande quantidade de energia como é gerada uma hidrelétrica, a gente não tem essa tecnologia ainda. Então, esse item aqui está falso. D, utilizarem fontes de energia renováveis. A gente já comentou agora há pouco, sol, vento e água são fontes renováveis. Então, esse é o item correto. Só para certificar a letra E. Dependerem das reservas de combustíveis fósseis. Que depende de combustível fóssil, petróleo, óleo, carvão, que não é o caso dessas três. Certo? Então, para finalizar, resposta correta, letra D. Última aplicação para a gente fechar a ideia e novamente ver mais uma vez a gente rodando em cima do mesmo princípio. Acompanha lá. O setor de transporte que concentra uma grande parcela da demanda de energia no país continuamente busca alternativas de combustíveis. Investigando alternativas ao óleo diesel, alguns especialistas apontam para o uso do óleo de girassol menos poluente e de fonte renovável, ainda em fase experimental. foi constatado que um trator pode rodar nas mesmas condições mais tempo com um litro de óleo de girassol que com um litro de óleo diesel. Essa constatação significaria, portanto, que usando o óleo de girassol aí ele coloca as alternativas. Bom, essa é uma ideia bastante comum nos dias de hoje, a gente procurar alternativas aos combustíveis fósseis. O óleo de girassol, vendo uma fonte renovável, é uma dessas tentativas de criar uma alternativa a essa fonte esgotável que é o petróleo, por exemplo. Então, ele coloca a situação de a gente usar o óleo de girassol na movimentação de um trator. E ele coloca as alternativas aqui mostrando a situação de que é mais compensatório usar. Mas o que que reforça essa ideia? Bom, voltando só para a gente ficar certinho com a pergunta, ele fala lá, foi constatado que um trator pode rodar nas mesmas condições mais tempo com um litro de óleo de girassol do que com um litro de óleo de diesel. Então, isso é justificado por quê? Letra A. O consumo por quilômetro seria maior do que com o óleo diesel. Ó, essa análise é simples, né? Se o texto está dizendo que ele roda mais com o óleo de girassol do que com o óleo diesel, o item está errado, porque fala que o consumo por quilômetro seria maior do que com o óleo diesel. Então, ele não seria vantajoso, a gente não poderia usar essa alternativa, porque ele iria gastar mais do que o próprio óleo diesel. Então, está descartado. Bem simples, né? Letra B. As velocidades atingidas seriam maiores do que com o óleo diesel. É uma análise que a gente não tem como fazer, né? A análise só do combustível, não tem como a gente prever se ele vai atingir velocidade maior ou menor. Isso não é a queima do combustível que vai dizer em si. A gente vai ter que ter outros fatores para analisar. Então, essa análise desse item não pode ser feita em relação à economia de combustível. Correto? Letra C. O combustível do tanque acabaria em menos tempo do que com óleo diesel. Também é uma análise difícil de a gente fazer, né? Tudo vai depender da quantidade e da capacidade do tanque. Mas, em geral, se ele vai rodar mais com maior quantidade de óleo, a quantidade de óleo que ele vai precisar é menos e não mais como está colocado aqui. Letra D. A potência desenvolvida pelo motor em uma hora seria menor do que com óleo diesel. Se ele consegue andar mais, ele desenvolve uma potência maior. Então, o item está falso. É bem simples também porque potência é aproveitamento de energia. E letra E. A energia liberada por um litro desse combustível seria maior do que por um litro de óleo diesel. E a gente finaliza mostrando que esse é o item correto. Porque se ele consegue andar mais, mais longe, com um litro de óleo de girassol do que com óleo diesel é porque o óleo de girassol consegue liberar mais energia por quilômetro rodado. Então, análise muito simples também. Letra E. A resposta correta. Antes de finalizar a aula, quero lembrar-lhes que se você tiver alguma dúvida, algum, precisar revisar algum conteúdo, vai lá no www.acertosponteiros.com.br vê a aula de novo, resolve a sua dúvida, revisa o conteúdo, se você tiver com algum ponto ainda que ficou mal esclarecido. A gente acaba a aula de hoje por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre o conceito de energia, só que a gente vai focar em cima de uma energia específica, que é a energia térmica, lá de termologia da matéria de segundo ano do ensino médio. A gente vai deixar um pouco de trabalhar a matéria de primeiro ano e nós vamos começar a trabalhar o segundo ano do ensino médio. Espero que você tenha conseguido compreender a aula. Até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.